O governo quer regularizar a ocupação de áreas de 180 mil agricultores que vivem em terras federais pelo programa Terra Legal. Na região do Xingu, onde será construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, 13 mil produtores rurais devem ser atendidos. Durante a Operação Cidadania Xingu, que aconteceu nos últimos dois dias em Altamira, no Pará, esse cadastramento foi feito. E o número de equipes para fazer a medição das propriedades aumentou. Passou de 27 para 80. Seu Ademar mora nessa terra de 32 hectares há 22 anos. Aqui ele criou dois filhos e vive da venda do cacau e do café, mas ainda não tem o título da propriedade. Já se cadastrou no programa Terra Legal de Regularização Fundiária. Passou pelo georreferenciamento quando foi feita a medição da área. Agora, espera o título e faz planos. Quer montar um tanque para peixes. Com a área regularizada, o senhor Ademar vai poder ter acesso a financiamentos públicos para melhorar a produção da sua terra. Mas não é só isso. Ele também vai assinar um compromisso de controle e apresentação ambiental. Desenvolver sempre com equilíbrio, manter o meio ambiente sempre protegido, as margens das águas, os garapés. E a reserva legal, essa a gente tem que manter, mesmo que faça qualquer sacrifício. Tem que manter. A regularização fundiária é, na verdade, o CPF, a carteira de identidade da terra do produtor. É ele ter o documento da terra dele. Ali são pessoas que estão há 20, 30 anos morando naquela região e sem documento nenhum. A partir do momento que ele tem um documento, ele tem acesso não só às questões de se regularizar ambientalmente, mas também se regularizar de forma produtiva. Acesso aos bancos, à assistência técnica. Então, é de extrema importância. Durante a operação Cidadania Xingu, aqui em Altamira, foi realizado o cadastramento de produtores rurais. Para seu Adhemar, só falta o título. E ele nem pensa em sair da região, que é deixar tudo o que já foi feito para futuras gerações de sua família. Sair daqui é mesmo que você tira um peixe de dentro d'água e jogar no meio do tempo e ele vai morrer. Porque aqui foi que eu criei meus filhos, aqui que eu estou criando meus netos. E aqui que eles vão, viram a cultura que eu fui criado. E eu quero ensinar eles aqui, olha, que nós não podemos desmatar aqui, nós temos que manter isso aqui. Não temos que trabalhar para ali, não temos que fazer assim. E é isso que eu quero, que quando mais tarde, quando eu for, quando eu despedir dessa terra, os meus netos digam, aqui foi que meu avô deixou para nós. Para regularizar a terra, é preciso seguir alguns requisitos. Além de estar no lote desde 1º de dezembro de 2004, o cidadão deve ser brasileiro nato ou naturalizado, não ser proprietário de outro imóvel rural, estar trabalhando na terra e não ser sido beneficiado por programa de reforma agrária ou de regularização fundiária. Obrigado. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL